Autoridade Município Aileu atribui certificado apreciação para o funcionário antigo Sira e a área educação no Sáudio, deve dedicar-se ao serviço durante o TINANTOLO NOLORESIN. Administrador Município Aileu, Abel da Concessão Hateten, certificado deve atribuir a nesse gesto reconhecimento ao governo local de professores antigos, deve dedicar-se ao TINANTOLO NOLORESIN, onde prepara recursos humanos e a Aileu. Autoridade Município Aileu-Moss agradece ao emprego ao Calarandia, no parceiro roto, também apoio ao celebração aniversário existência do município Aileu, para dar a lima nulo o sucesso. Glória ao povo Aileu, toma a crenada, por reconhecimento ao funcionário antigo Sira e a área de saúde, no educação, deve ter que apresentar os alunos do TINANTOLO NOLORESIN. O serviço para o povo Aileu, deve ter que continuar o futuro, mas deve ter comemoração a Sira. O trabalho para o reconhecimento, deve ter que ser o sacrifício e a vontade, O antigo professor José da Cruz Marçar agradece para o governo local também que ele valoriza uma dedicação para o serviço. Depois que o governo português lheu que ele valoriza uma dedicação para o serviço para o serviço para o serviço. O serviço é um serviço para o serviço para o serviço para o serviço. E a celebração aniversário existência município Aileu, Badala Limanolo, retém participação, Rússi, representante Ministério da Administração Estatal, comandante-geral PNTL, inclui entidade roto. Rússi Aileu, Tomé Fernandes, RTTL. Se você quiser informações factuais e não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. E o comentário não se esqueça da mídia social Ciracelic.